Ó, aqui de novo Gosto mais de Pizza Hut Total Aurelion de novo aqui Ai, vai ver Estaria só indo do pé encravar pra me vender um pack por 3 reais? Não Não, só o Greg tá aqui Ó, 150 pé bonito, mano Encravado é 3 mil, caralho Eu não desvalorizo minhas coisas não, mano Tá acostumado a, mano Sei lá, coisas desvalorizadas é com você, meu lindo As coisas aqui são caras Mentira, eu só vendo pack do pé mesmo